Boa tarde, galera. Tudo bem? O tema hoje é bem legal. Inclusive, estava aqui debatendo, discutindo com a Bia sobre o tema de hoje. O que nos fez, o que fez nos tornarmos referência no que fazemos. O que você pode fazer para se tornar referência no que você faz também. Boa tarde, pessoal aí do Insta, que está entrando agora. Hoje dá para fazer do Insta e do YouTube. Hoje eu não vou compartilhar a tela. Só no final eu vou compartilhar um vídeo legal aqui no YouTube. Mas, enfim, depois eu dou o endereço do vídeo ali para vocês. Vocês podem acessar quem tiver no Insta aí também. Tranquilo. Só esperar a pessoa chegando para a gente começar a discutir sobre o tema de hoje. Tema bem interessante. Fala Melquisedeque, Rana, Bruno Del Padre. Não é só eu que tenho nome estranho. Melquisedeque. É isso aí. É isso aí. Só o ouro. Hoje eu estou mais despojado. Não trabalhei hoje, né? Está de folga. Estamos dando uma... De folga do laboratório, digamos assim, né? Mas a gente nunca para aí de estar trabalhando, né? E a Bia, nas horas que a gente está no laboratório, a gente está preparando aula, preparando o conteúdo da semana. Semana que vem, vai ser uma semana bem importante aí, né? A gente vai iniciar o nosso evento Semana TPD de Sucesso. Então, a gente está preparando alguns conteúdos, né? Inéditos aí para vocês. Estamos também preparando as aulas, né? Fazendo slide, preparando tudo. Para que seja bem legal para vocês. Para que vocês possam realmente ser abençoados, né? Com o conteúdo da semana que vem, tá? Fala, dá o sítio do joio, meu querido. Beleza? Paulo. Tem várias pessoas aí na live. Tem uns nomes aí que eu não consigo decifrar direito. Mas um abraço para todos que estão entrando. Vamos chamando aí o pessoal aí, né? A gente já vai começar a aula. Renatão. Fala, Renatão. Beleza, cara? Entrou aí. Júnior. Tudo bom, Júnior? Um abraço, cara. Na Noruega, o Júnior está... Pô, cara, o que você está perdido na Noruega, bicho? Caramba, Noruega eu nunca fui, cara. Tenho vontade de ir. Dessa, vamos organizar um curso aí na Noruega. Fala, Rodrigão. Beleza, cara? Tudo jóia, bicho? Fala, Igor. Aí, Igor. Está trabalhando o Igor hoje? Está de folga também. Hoje eu deixei o laboratório. Não sei se foi alguém trabalhar ou não, mas eu não fui, né? O Ítalo está falando que está iniciando como TPD e está aprendendo com a gente. Pô, que legal, Ítalo. Tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo interessante, tá? Acredito que hoje a aula vai ser para quem está... Vai ser para todos, né? Mas para quem está iniciando vai ser bem esclarecedora, tá? Bem esclarecedora. Talvez você vá escutar algumas verdades que nunca ninguém te falou, né? Que talvez... Eu vejo assim... Muita gente me procura e fala assim... Cara, eu vou fazer esse curso aí que você fez. Eu vou fazer esse curso de prótese. Porque dá dinheiro, né? É um curso bom, né? Dá uma profissão boa, né? Realmente. É uma profissão muito boa, né? É uma profissão que você... Se você for bom no que você faz, você vai ser muito bem remunerado. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre ela, né? Sobre o caminho, né? Qual é o caminho, né? Qual o caminho que te leva ao resultado, tá? Não é tão simples assim, né? Eu brinco sempre, né? Essa história de dinheiro fácil, cara... Não sei. Eu acho que não existe, né? O sucesso fácil não existe, né? Eu acho que quando você... Quando você consolida uma carreira... Todo mundo que tem uma carreira consolidada hoje... Se você for conversar... Se você for perguntar sobre a sua trajetória... Ele vai falar que foi degrau a degrau. Infelizmente, quando somos jovens... A gente tem uma ansiedade muito grande, né? Pra subir do elevador. E esquece o degrau, né? O degrau a degrau. E aí, muitos se decepcionam no meio... No meio do caminho, né? Se decepcionam no meio do caminho por quê? Porque esqueceu de fazer a tarefa de casa lá, né? Fala, Alexandre. Alexandro, malosto, tá trabalhando, cara? É isso aí, cara. Tem que trabalhar mesmo, né? A gente tem que fazer acima da média. Acima da média. O que a média faz... O que é ser medíocre, pessoal? É fazer o que está dentro da média, tá? É fazer o que todo mundo faz. Isso é ser medíocre. Se você faz o que todo mundo faz, mesmo tanto que todo mundo faz, do mesmo jeito que todo mundo faz, você é um profissional medíocre, né? O que é um profissional acima da média? É fazer o que nem todos estão dispostos a fazer. É pagar o preço. Pagar o preço. Fazer algo a mais do que a maioria. Algo mais do que o teu concorrente. É estudar o teu concorrente. E fazer diferente. Ou fazer tudo o que ele faz de bom e deixar o que ele faz de ruim pra lá e fazer melhor, tá? É isso aí, né? Pessoal da Venture Press aí. No meio do caminho tem muitas pedras. Tem muitas pedras no meio do caminho. É isso aí mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente, porque nos deixa mais fortes, né? A gente aprende com isso. Assim, eu não vou te falar que eu sofro. Eu sofro também com muitas dificuldades que aparecem no meio do caminho. Mas eu junto os cargos ali, cara, me recomponho e vou adiante, né? Você acha que é fácil você parar hoje? Eu tava de boa aqui com a minha família, né? Com a Bia aqui, estudando, né? No momento de relé, eu parei pra fazer a live. Você acha que é fácil? Você, por exemplo, parou, vem fazer a live, tudo fácil. Não é fácil. Isso é comprometimento. Outra coisa, quer se tornar referência no que você faz? Tem é comprometimento, né? Comprometimento. A gente vai falar mais sobre isso. Tô esperando o pessoal ir entrando aí, né? Tá começando, o pessoal começou a entrar. Mesmo feriado, eu sei que tem muita gente que tem interesse no crescimento, tem interesse no nosso conteúdo. Então, eu vou esperar um pouquinho mais. Pra gente começar aí. Eu separei aqui, ó. Hoje, separei no meu caderninho aqui. Na verdade, no caderninho da Bia, né? Separei bastante coisa aqui pra gente poder debater aqui. São quatro páginas aqui pra gente poder debater, né? O que eu posso ajudar vocês? O que eu posso colaborar com vocês? Pra que vocês se tornem referência no que vocês fazem? Aqui a gente tá como ceramista, né? Como eu me tornei um ceramista de referência. Você não precisa ser referência só se você for ceramista. Se você for trabalhar na triagem, se você trabalhar como cadista, se você trabalhar no gesso. Enfim, seja referência aonde você estiver, em qualquer setor. Tá? Não interessa o setor que você está. Fala, Bordion. Um abraço, meu querido. Tudo jóia? Um abração pra você, cara. Então, galera, é o seguinte. Eu separei alguns tópicos, né? É isso aí, ó. A Denter Press comentou mais alguma coisa aqui também, ó. Muitos dizem... Vou abrir o comentário dele aqui no YouTube, ó. Legal. Cara, eu gosto muito quando vocês participam na live. Isso me motiva e faz a gente debater outros temas também, né? Ó, a Denter Press ali escreveu o seguinte. Muitos dizem que quando você ama o que faz, você não trabalha, você se diverte. Realmente, né? A prótese é assim. É assim. Tem dias que você quer... Tem dias que você quer sumir, né? Mas a gente... Eu amo o que eu faço, né? Eu trabalho por um propósito, que é o propósito do paciente. De recuperar o paciente. A gente tem que entender que quando a gente trabalha com o propósito, a gente não se preocupa com as outras recompensas, né? Elas são consequência da realização do nosso propósito, né? O dinheiro financeiro, os bens materiais, são consequências de você realizar o seu propósito, né? O propósito foi incumbido, tá? É, tô mais aliviado mesmo, cara. O Bordiano tá falando, ó, mais aliviado depois de ter resolvido aquele nosso caso. É isso mesmo, cara. Graças a Deus, né? Já estamos com a mão na taça ali, já, né? Tá quase pronto, né, cara? Tem vários casos que são desafiadores, né? Que são desafios pra nós. A gente precisa estar estudando constantemente pra que a gente consiga resolver. Resolver esses desafios. Mas vamos lá. O título da nossa live hoje é o que me fez... O que me fez tornar... O que me fez tornar um ceramista de sucesso. Um ceramista de referência. Normalmente fala de sucesso, tá? Fala, Gabriel. Tudo bom, cara? Tudo jóia? Ó. A Hanna também comentou aqui uma coisa interessante. Ó. Quando temos amor pelo que fazemos, é fácil. Mas sempre precisa de esforço e dedicação. Com certeza absoluta. Eu separei aqui o que me fez, né? O que fez me tornar uma referência no que eu faço, tá? Fala, Devanir. Tudo bom, cara? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou comentar um pouco com vocês o que me fez, né? O que me fez me tornar uma referência no que eu faço, né? No que eu faço. O que eu faço de melhor hoje no laboratório? São as próteses com reposição gengival. São os protocolos cerâmicos, né? Então, essa é a minha grande paixão. Esse estilo de reabilitação que eu mais gosto de fazer. Embora eu faça de tudo dentro do laboratório. Eu trabalho em todos os tipos de reabilitação. Mas eu me especializei nisso e eu quis me tornar uma referência sobre isso. O que foi a primeira coisa que eu fiz pra poder me tornar referência? Qual foi? Ah, simplesmente eu decidi. Eu vou ser referência em próteses com reposição gengival. E, ufa, passo de mágico. Eu coloquei aí meu nome no Instagram, no Facebook e no YouTube e me tornei referência. Vocês acham que foi assim? Não, né? A primeira coisa que eu tive que fazer foi investir no meu conhecimento. Foi investir na área, né? Em aprender aquela área que eu queria ser referência. Então, por onde eu comecei? Lógico que na minha área, que era fazer próteses com gengiva, foi o quê? Foi entender todo o processo, né? Estudar a parte de periodontia, que eu precisava reproduzir. Estudar a parte de materiais dentários, porque são casos complexos que exigem bastante conhecimento da nossa parte, né? Então, eu investi em conhecimento e fui focar naquilo que eu queria buscar, né? Naquilo que eu queria ser de referência, né? Queria ser visto como referência. Então, olha só. Quem tem as melhores técnicas consegue se destacar no seu setor de atuação. Quem tem as melhores técnicas consegue se destacar no seu meio, no seu setor de atuação. Independente, tá? Independente qual seja. Se é em facetas, se é em aplicação de zirpone, se é em metalocerâmica, se é em resina. Olha o exemplo da Bia, minha esposa, né? Olha o exemplo da Bia. O setor dela é resina. Ela se destacou. O que ela fez? Ela, assim, a gente conversa muito, né? A gente debate muito. Mas ela, quando ela me conheceu, já era uma referência no que eu fazia. E ela tinha um trabalho lindo, né? Mas ela ainda não era referência naquilo, né? Nacionalmente falando. E ela falou, gente, o que você fez? Como que você fez pra chegar onde você chegou? E eu falei exatamente o que eu tô falando pra vocês aqui hoje. Só que a Bia, ela colocou em prática, né? Eu e ela juntos, né? Eu ajudando ela, ela colocou em prática. E aí, por aí vai. Quem conhece a Beatriz Vieira, minha esposa, né? Ela é uma referência em protocolos em resina. Em prótese em resina, né? Prótese total em resina. Quem não segue ela, vai lá e segue ela. Beatriz Vieira, TPD lá no Instagram. Ela é um fenômeno no que ela faz. E temos vários outros exemplos, vários outros exemplos. A primeira coisa é investir em conhecimento, né? Quem tem as melhores técnicas consegue se destacar no seu setor de atuação. Olha o Darius. O setor dele era o Gesso. Cara, ele fez o melhor. Ele investiu no conhecimento dele, né? Isso pode ser alcançado através de várias coisas, né? Através do estudo, através do network, né? Aprender com o seu colega. Tá sempre compartilhando o conhecimento. Quando você compartilha, você também recebe, né? O compartilhar é dar e receber. Então, quando você compartilha o seu conhecimento, automaticamente, as pessoas se sentem na obrigação também de ter retribuído de alguma maneira esse conhecimento, né? Então, é bem importante isso. É muito importante a gente compartilhar esse conhecimento, né? Fazendo um network. E também fazer cursos de aperfeiçoamento, tá? Fazer cursos, ele te dá uma trajetória muito mais curta. Por quê? Porque você está aprendendo com um profissional que já bateu a cabeça. Já quebrou a cabeça para chegar naquele resultado. Então, para que você vai ficar ali tentando sozinho, sozinho, sozinho? Sendo que você encurta o teu trajeto quando você faz um curso com um profissional que é referência na área que você quer chegar, tá? Procure profissionais de experiência na área, né? Aquele profissional que realmente está no dia a dia. Ah, existem vários excelentes professores. Mas procura aquele professor que ele está ralando todo dia. Que ele tem resultado diário. Que ele está atualizado. Que ele faz todo dia aquilo, né? Que ele procura inovação. Procura esse. Esse cara é que você tem que fazer o curso. Esse cara é por ali que você tem que começar o teu aprendizado, tá? Outro caminho interessante, né? São livros e revistas científicas. Por quê que eu te falo livros e revistas científicas? Porque eles são um meio acessível de você aprender, tá? E são canais atualizados todo mês, né? Todo mês sai um livro novo, todo mês sai uma revista científica nova. Eles são atualizados. Mensalmente atualizados com novos materiais, novas técnicas e novas tecnologias. Tá? Então, é importantíssimo isso. Você investir em conhecimento. Esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é esse. Depois a gente vai falar sobre várias coisas. Mas o primeiro passo é investir no teu desenvolvimento profissional. Na tua técnica, né? No teu meio, no teu setor de atuação. Invista nisso. Conhecimento, né? E desenvolvimento, tá? Número dois. Outra coisa pra você se tornar referência. Que é imprescindível, tá? Melhore o seu atendimento. Melhore o atendimento ao seu cliente. Seja percebido pelo seu valor, tá? Seja percebido pelo seu cliente, né? E faça ele perceber o seu valor. Tá, gente? Como que eu faço isso? Meu cliente, às vezes, não me dá liberdade, não me dá credibilidade, não me dá confiança. Tá? Olha só, pessoal. Não adianta você ter um ótimo trabalho, mas ter um péssimo atendimento. Tá? Você vai ser lembrado pelo seu atendimento. Tá? Infelizmente, a gente só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Tá? Só uma chance. A primeira impressão, ela só tem uma chance de se causar ela... De você tornar ela uma boa impressão. Né? Então, se você já, na primeira vez que você for fazer um trabalho com o cliente, você causar uma má impressão, infelizmente, você não tem outra oportunidade de refazer. Né? Então, a gente precisa ter um bom atendimento. Né? Só o certificado dos cursos, tá? Eles não serão suficientes, né? Se comunique. Se comunique com os seus clientes. Né? Se comunique com o teu ambiente de trabalho. Tá? É assim que você se torna referência. Se comunicando. Né? Mostrando conhecimento. Tá? Demonstre o seu conhecimento ao seu cliente, aos seus... A seus colegas de trabalho. Se você é dono do laboratório, demonstre o seu conhecimento à sua equipe. Né? Faça sempre reuniões onde você esteja orientando. Assim você vai se tornar referência. Tá? Melhore o seu atendimento, tanto com o seu cliente, quanto com os seus colaboradores, os seus liderados, né? Os seus colegas também, tá? Outro detalhe importante para você se tornar referência. Também não adianta nada você ter um ótimo trabalho, fazer um ótimo atendimento. E ninguém saber que você existe. Eu conheço um monte de gente que trabalha muito bem, mas trabalha sempre para as mesmas pessoas, né? Tá sempre no mesmo lugar. E, infelizmente, ninguém sabe que ele existe. E muitos desses trabalham muito melhor que eu, tá? Muitos desses trabalham muito melhor que eu. Mas ninguém sabe que ele existe. Eu também não vou falar, porque senão eu vou perder meus clientes, né? Não sou bobo nem nada, tá? E olha só, primeira coisa, a gente precisa ter atenção com a nossa imagem, tá? Não adianta você ter, como eu falei, não adianta você ter o melhor trabalho do mundo, o melhor atendimento do mundo, e ninguém saber que você existe, tá? Invista no seu marketing pessoal, tá? Na sua apresentação. A tua apresentação, ela começa lá na hora que você acorda. Lá na tua casa, na tua apresentação, né? Ela começa na hora que você levanta a tua cama. Na hora que você vai lá, fazer a tua higiene pessoal, escovar os teus dentes, se arrumar, arrumar o seu cabelo, colocar a sua roupa, né? Eu falo lá pro pessoal, lá no laboratório tem uma lei. Não for de uniforme, não entra pra trabalhar. Volta pra casa, é igual o jardim de infância, né? Vai trabalhar uniformizado ali, é uma equipe, é um time, né? É um time. Você já viu o Barcelona, alguém do Barcelona jogar sem o uniforme dele? Então você faz parte da equipe do Barcelona. Lá, eu falo, ó, aqui nós somos o Barcelona, Real Madrid, né? Ou é o Barcelona ou Real Madrid, né? Cada período que a gente vai ganhando, a gente representa, né? Mas é importante que a gente utilize o uniforme, tá? Seja percebido pela tua disciplina, né? Pela tua imponência. Então se você tá num time que todo mundo usa o uniforme, só você tá sem o uniforme, infelizmente você vai ser percebido negativamente. Na hora que chegar um cliente lá no teu laboratório, e aí tá só você sem o uniforme, ele vai achar que você veio dar manutenção lá no ar-condicionado. Ele veio fazer a limpeza dos vidros. Não vai saber que você faz parte da equipe do Barcelona, entendeu? Então você precisa cuidar da sua imagem, tá? Você precisa ser percebido. Pra você ser percebido, você tem que estar bem, né? Você tem que estar... Você tem que cuidar da sua imagem, tá? Invista em mate pessoal. Crie um perfil nas redes sociais, tá? Poste, faça postagens de conteúdos relevantes pra quem te segue, pros seus próprios clientes, tá? Os seus clientes vão ter orgulho de fazer trabalho contigo e vão compartilhar com outros clientes os seus trabalhos, os seus conteúdos, tá? Então é importante isso. É importante você criar a tua rede social e fazer conteúdos relevantes, tá? Seja relevante para as pessoas que te seguem, tá bom? Faça boas parcerias, né? Com os dentistas. Às vezes, pessoal, você precisa investir, tá? Assim como eu fiz lá atrás, faça até hoje, né? Tem clientes, cara, clientes renomados que às vezes eles querem... Eles precisam fazer um trabalho, né? Um trabalho pra um livro, um trabalho pra publicação e eles me procuram. Eu faço, realmente, eu faço sem custo. Quando é pra livro, eu faço sem custo. A gente faz totalmente documentado. Claro que eu vou exigir algumas coisas dele, né? Preciso da documentação. Preciso que ele me envie as fotos da parte clínica pra que eu tenha como material também, né? Mas isso faz o quê? Faz com que eu me torne cada vez mais referência. Porque onde ele colocar naquele livro, ele vai ter que colocar o meu nome. E aí, o meu nome se torna referenciado. Não é verdade? Então, procure parcerias. Sempre tem alguém precisando de uma boa parceria. E faça mais do que você é pago pra fazer. Sempre que você faz mais do que você é pago pra fazer, você supera as expectativas. E aquela pessoa que tá recebendo o teu trabalho, ela se sente beneficiada. Ela se sente no lucro. Tem coisa melhor que a gente se sentir no lucro quando a gente faz um negócio? Quando a gente compra alguma coisa? Não é legal a gente se sentir no lucro? Quando você vai lá, tem aquela promoção, leve dois, pague um. Não é gostoso? Ah, você se sente, poxa, eu levei dois, eu piso de um. Eu fiz isso e ganhei mais isso. Então, faça... Tenha estratégias pra que você entregue mais pro teu passando do que você recebeu. Isso é estratégias de marketing. Sempre faça mais. Sempre entregue mais do que você é pago pra fazer. Esteja sempre um passo à frente. O que é estar um passo à frente? Isso é um pouco... Eu sei que isso aqui é um pouco audacioso, mas isso eu tenho comigo. Eu sempre tive comigo de ter essa visão que esteja sempre um passo à frente. Alice, as novidades do mercado. Por isso é importante você estar atento à evolução do teu mercado. O mercado é a atuação que você está. Alice, as novidades do mercado, aos novos materiais, às novas tecnologias. Saia da mesmice. Caminhe em busca de algo que muitos não estão se importando. Certo? Olha só, lá atrás, todo mundo fazia só metalocerâmica. Eu comecei a fazer as ilicone em 2011. Na verdade, eu comecei com a Vita. Lá em 2002, lá atrás, eu sempre fiz ilicone no decorrer, mas aí, quando eu me tornei mesmo, que eu fiz hoje, faço 99% dos casos em zircone, foi 2011 para frente. E por que eu escolhi a zircone? Porque eu vi uma... Eu entendi a evolução que esse material iria ter, como está tendo e como ainda vai ter muito de agora em diante com o fluxo digital. Por quê? Porque é difícil você trabalhar com metal no fluxo digital. Porque você não consegue fazer... Você não consegue chegar mais perto do final do trabalho com metal. Você precisa fazer toda a parte analógica também. E, dentro da zircone, eu consigo manter um trabalho dentro do fluxo digital e finalizar, fazer a personalização manual, mas sem perder tudo que a tecnologia pode me oferecer e pode me entregar. Então, a zircone é um material que vai evoluir muito, tá? Muito, principalmente, de agora em diante, com toda essa revolução tecnológica que está tendo, né? No nosso mercado odontológico. Então, esteja um passo à frente, esteja ligado nessa evolução. A gente briga. Infelizmente, o técnico, ele... Eu, assim como eu, eu tenho o meu lado da artista, né? Que é aquele lado do refinamento, da personalização. E todos nós temos. Nós não podemos abandonar isso. Mas o que vai separar os homens dos meninos é quem sabe trabalhar com a sofisticação, com a tecnologia, tá? Com toda a precisão tecnológica e fazer um refinamento. Entregar algo refinado, mas usando a tecnologia, tá? Quem souber juntar a arte e a tecnologia vai sobressair nesse mercado, né? Então, esteja sempre atento, né? Esteja sempre um passo à frente, tá? Você, se você tiver um passo à frente, o primeiro, tá? O primeiro, né? Que vai ser a referência naquele tipo de trabalho vai ser você, né? O que eu faço sempre, né? Para eu estar ligado no Brasil. Vou dar uma dica aqui, ó. Uma dica pessoal minha, né? Que eu observo. O Brasil, ele sempre demora um pouquinho mais para receber as novidades. Por quê? Por causa da burocracia, por causa da liberação de Anvisa, por causa de muitas coisas. Então, os materiais, eles chegam primeiro na Europa e nos Estados Unidos, tá? Consequentemente, o Brasil lhe demora aí de dois a três anos para estar recebendo essas novidades, né? Talvez hoje um pouco menos. Mas o que você tem a oportunidade de fazer? Está indo lá fora, se especializar antes que o material chegue no Brasil. E quando chegar no Brasil, você já sabe jogar aquele joguinho. E aí, o que vai acontecer? Quem vai ser... Quem que vai ganhar o joguinho? Primeiro, você que já foi lá buscar a novidade, né? Você já vai saber usar aquele material. Quem que o pessoal vai procurar como referência para tirar todas as dúvidas, para poder estar auxiliando? Você que foi lá, né? Investiu. Você vai ter que investir. Infelizmente, a vida é assim. Você precisa investir para você ter o retorno, tá? E nisso, eu sou muito bom. Por quê? Porque eu sigo aquela ideia do montinho e montão. Eu ganho um montão, eu tiro um montinho e invisto de novo. E vou tirando esses montinhos, eu vou investindo de novo em mim, nas empresas, o que eu tenho para fazer. Hoje, graças a Deus, eu tenho... Temos três empresas que trabalham em conjunto, né? Temos o Instituto, que são os cursos presenciais, temos o laboratório e temos a empresa online, que vende os cursos online, que tem esse projeto online. Então, por que isso? Porque eu estou sempre analisando, né? Analisando o que está acontecendo no mercado. Então, esteja sempre um ponto à frente. Quer ser referência no que você faz? Esteja um ponto à frente, um passo à frente, tá? Amplie sempre o seu conhecimento no mercado. Procure saber quem são os profissionais da sua área que são referências no que você se propõe a fazer, tá? Modele, né? Os modeles, tá? As pessoas que são referência para você, os modeles. Veja qual é o caminho que ele seguiu. Faça ou invista nas mesmas coisas que ele investiu que você vai ter um resultado muito próximo, né? Ou até melhor do que o dele, tá? Tenha um mentor, siga os seus passos, tá? Esse é um fundamento aí importante para você se tornar referência no que você faz. Saiba escutar os feedbacks, né? Saiba escutar os feedbacks, principalmente os negativos, tá? Os feedbacks positivos são só para alimentar o seu ego, tá bom? Os feedbacks positivos são só para alimentar o nosso ego, né? Para satisfazer o nosso ego. Ah, gente, isso é muito bom. Aquela gengiva que você faz, aquela protocolo que você fez ficou linda, maravilhosa, isso só serve para massajar a mulher. É muito bom, não deixo de fazer, é muito bom. Mas o que faz eu crescer, o crescimento, é quando alguém me liga, tá? Ou alguém me dá um feedback me mostrando o que eu posso melhorar. E é lógico, né, pessoal? Feedback, não é legal, às vezes, você receber um feedback com a pessoa, né? Às vezes, ela está mal intencionada em querer só te criticar, tá? Mas existem muitas pessoas boas, né? Ontem eu recebi um telefonema fantástico, cara. Fiquei mais de uma hora no telefone do meu amigo Maranga, né? Meu amigo Maranghelo. E me deu vários e vários feedbacks onde eu posso melhorar. Cara, eu agradeço muito por isso. Por quê? Porque são pessoas que se preocupam com a minha evolução. Não são pessoas que estão tentando me derrubar, né? Existem. E, infelizmente, existem muitos, né? Mas existem também essas pessoas iluminadas que, assim como existe para mim e vai existir para você também. As pessoas que vão estar querendo puxar teu tapete, que vão estar querendo te empurrar lá para baixo, tá? E você não pode ficar grilado com isso, tá? Deixa para lá. Vamos tirar o aprendizado e vamos em busca do nosso objetivo. Assim como a gente falou naquela live, se eu não me engano, foi na segunda-feira, né? Vamos lá. Nem sempre o que você vai escutar vai ser o que você quer, tá? Mas saber identificar os nossos pontos fracos e reconhecê-los pode nos tornar muito mais fortes, né? Então, com esses feedbacks a gente vai identificar os nossos pontos fracos. Esses feedbacks que são para te orientar, né? De pessoas que podem te orientar, né? Eu tenho algumas pessoas que eu sempre pergunto a opinião, tá? Independente, eu falo, cara, fala a verdade. Eu quero que você me fale o que você acha disso, né? Tem pessoas que eu não pergunto a opinião e elas estão ali, dando a opinião toda hora, toda hora. Essas não me importam tanto, mas as pessoas que são importantes para mim, que querem o meu crescimento, eu escuto, eu paro e escuto. Por quê? Porque é importante, né? É importante para o nosso crescimento, tá? A gente identificar os nossos pontos fracos vão fazer nós muito mais fortes e muito mais resilientes, né? A gente vai aguentar muito mais pancada, a gente vai aguentar muito e ir muito mais longe, tá bom? Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui, ó. Outro detalhe, né? Depois que você fizer tudo isso, aprender e tal, gente, tá tudo alinhado, você vai ter que trabalhar... Não acaba por aí, não. Infelizmente, tem que dar mais essa má notícia para você. Não acaba por aí. Você vai ter que, talvez, trabalhar até mais duro do que antes, tá? Tem que trabalhar muito duro, mais do que a sua concorrência. Por quê? Você trabalha igual a sua concorrência, daqui a pouco você está ficando para trás. Então, você tem que fazer mais do que a sua concorrência faz. Você tem que ter resiliência, tá? Se blinde contra a tua frustração, porque nem sempre vai ser um mar de rosas. Nem sempre as coisas vão ser um mar de rosas, né? Às vezes, pessoal, olha só, uma coisa que eu falo para os meus filhos, né? Falo muito para os meus filhos, né? É que, às vezes, a gente precisa sacrificar um presente duvidoso para ter um futuro glorioso. O que é isso? Às vezes, a gente quer, ah, eu quero esse carro hoje, né? Eu quero comprar esse carro hoje. Minha ansiedade, ele me pede que eu compre aquele carro hoje. Mas eu comprando aquele carro hoje vai me distanciar muito mais dos meus objetivos, né? Do que me aproximar. Do que aproximar dos meus objetivos. E aí você deixa de investir em você, você deixa de investir na tua evolução, né? E o que acontece? O teu futuro acaba sendo duvidoso, né? O teu futuro, o teu presente duvidoso acaba transformando o teu futuro também em dúvida, tá? Então, sacrifique o teu presente duvidoso por um futuro glorioso, tá? Isso é, isso é bem importante também, tá? Como se blindar contra a frustração, né? Por quê? Porque toda, toda tempestade, ela passa. Depois da tempestade vem a bonança, né? Tudo passa, tá? Então, é isso aí mesmo, né? A gente precisa se blindar contra a frustração, né? Ah, tem gente que desanima, ah, porque agora eu desanimei, agora eu vou abandonar tudo. Para com isso, cara. A vida não é um mar de rosas, você vai apanhar todo dia. E a tua resiliência é o que vai fazer você chegar lá na frente e ser um vencedor, né? E ter sucesso no que você faz, ser uma referência no que você faz. É você não desistir, tá? É você não desistir. Talvez, o que você ainda não é, é porque você deixou de começar lá, no ano passado, ou cinco anos atrás, deixou de fazer cinco anos atrás, e aí você não é ainda hoje. É o que você gostaria de ser, tá? Outro detalhe importante, a sua assiduidade e disciplina, pontualidade no que você se propõe a fazer, não prometa mais o que você pode cumprir. Depois, você não é obrigado a prometer, depois que você prometeu, você é obrigado a cumprir. Esse é um lema dentro do laboratório, é um lema comigo, é um lema que eu levo para a minha vida. Não preciso prometer que vai ter live na sexta-feira santa, mas eu prometi, né? Então, eu estou aqui para cumprir o que eu falei para vocês, tá? Comprometimento, né? Tenha comprometimento com o que você se dispõe a fazer, tá? Se você se dispôs a fazer aquele trabalho, se você prometeu aquele trabalho, existem pessoas com as expectativas esperando por aqui, né? Então, você não é obrigado a prometer, mas depois que você prometeu, depois que você prometeu, você é obrigado a cumprir, tá? Você tem que ter autoridade no que você faz. Para você ter autoridade, você precisa ser referência, senão que é a autoridade que você vai ter, não é verdade? Constância, eficácia, tá? Outro detalhe importante que me ajudou muito a evoluir como profissional, né? E como pessoa é ensinar, tá? É ensinar. Às vezes você não é professor, você não precisa ser professor para ensinar, você não precisa dar curso para ensinar, você não precisa estar em uma sala de aula, abrir uma live para estar ensinando, mas você pode ensinar a pessoa que precisa que está do teu lado. Essa pessoa também quer mudar de vida, também quer chegar, talvez, nesse lugar que você está, que você está reclamando, né? Então, ajude as pessoas que estão próximas de você, tá? Ajudar o próximo com o que você já aprendeu, né? Sempre tem alguém com interesse em aprender e você pode ser o primeiro mestre dessa pessoa, tá? Além disso, você vai aprender mais ainda, ensinando, a gente aprende mais ainda. A cada vez que eu vou vir aqui e abrir uma live para falar com vocês, eu tenho que estudar e isso faz eu aprender mais, certo? Então, é importante, é importante você ensinar, ensina as pessoas que estão ao teu redor, já vai ser uma referência, pelo menos, para uma pessoa, tá? Então, primeira coisa para ser referência, seja referência no lugar que você está primeiro. Você não vai ser uma referência nacional se você não é referência no lugar que você está, concorda comigo? Então, primeiro, seja referência no lugar que você se encontra. Depois, ganhe os olhares da tua cidade ali, né? Na região que você se encontra. Depois, você vai automaticamente crescendo, né? E faça o que eu falei no começo da live, né? Se posicione, tá? Cuide da tua imagem, recrie redes sociais, poste conteúdo de relevância, tá bom? Outro detalhe é não procrastine, tá? O que é procrastinar? É ficar deixando para depois. O que você deixa toda hora que você está deixando para depois, cara, você está dizendo que não é importante para a tua vida. Isso vai se afastando de você. Você sabe que aquela decisão vai mudar a sua vida, vai mudar a trajetória da sua vida, e você está dizendo depois eu faço, eu não vou fazer isso agora, eu não vou fazer o curso agora, eu vou fazer só quando o gente vinha aqui na minha cidade. Talvez eu nunca vá na tua cidade, talvez você nunca vá aprender a fazer uma peça que nem eu faço, porque você não está disposto a pagar o preço, você está deixando para depois, para depois, para depois, para depois, né? Então, para de procrastinar, tomar decisão na tua vida. O que você precisa fazer tem que ser hoje para você mudar a tua história, para você mudar o teu caminho, tá? Vai ter pedras, vai ter tropeços, vai ter fracassos, mas os fracassos, né? É de fracasso em fracasso que você chega no sucesso. É vencendo, né? É aprendendo com esses fracassos que você vai chegar no sucesso. Então, galera, a mensagem que eu tinha para deixar para vocês hoje era essa aí, tá? Que seja uma referência. Aonde você for, seja uma referência. Queira ser a referência para as pessoas, né? Queira ser a referência na tua área. Seja uma referência como profissional e como pessoa, tá? Como ser humano. Seja uma referência. Isso vale mais do que qualquer coisa, tá? As consequências disso virão automaticamente, tá? As consequências das suas atitudes virão automaticamente. Tá beleza? Antes de encerrar, eu quero compartilhar aqui um vídeo com vocês, tá? Muito legal. Deixa eu achar aqui o vídeo. Vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Eu vou abrir o vídeo aqui, tá? Já vou acionar o vídeo. E aí, a partir do vídeo aí, a gente vai estar encerrando a live hoje, né? E eu quero que durante o vídeo, vocês vão assistir o vídeo, quem está no Instagram, o vídeo só vai passar no YouTube, infelizmente. Não vou conseguir compartilhar com vocês. De repente, se vocês quiserem assistir um vídeo, né? Um videozinho do YouTube mesmo. Um vídeo só para ter uma reflexão. Se vocês quiserem assistir, vem para o YouTube aqui, vocês vão ver, tá? Mas fala sobre algumas coisas que eu falei aí, tá? Eu vou deixar esse videozinho aqui para vocês e aí, durante o vídeo, comenta o que você acha desse vídeo, comenta o que você achou dessa live aí. Você acha que faz sentido para você isso? Você acha que para se tornar uma referência realmente é muito simples ou simplesmente você precisa pagar esse preço? Tá bom? Eu, sinceramente, cara, que a gente tem a consciência das coisas, que a gente tem a consciência do que a gente representa no mundo, né? O que a gente representa para a nossa classe, né? E que a gente cada vez mais queira fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Não posso deixar aqui deixar um aviso para vocês aqui. Deixa eu ver o que quer. Onde é que está? Onde é que eu coloquei, ó? Segunda-feira começa o nosso evento Semana TPD de Sucesso, tá? Vai ser do dia 5 até o dia 11, né? A gente vai fazer uma semana inteira de conteúdos novos para vocês conteúdos, né? Bacanas conteúdos inéditos para vocês falando sobre carreira falando sobre sobre técnicas fundamentais para você evoluir na nossa profissão tá? E eu espero vocês na segunda-feira às 8 horas da noite tá bom? Quem não se inscreveu no evento se inscreva, tá? O link está na minha bio do Instagram vai lá e se inscreve na Semana TPD de Sucesso tá bom? Vou deixar o vídeo para vocês aqui que Deus abençoe vocês que vocês reflitam sobre o que eu falei hoje reflitam sobre o verdadeiro sentido da Páscoa também não é só chocolate que a gente esteja refletindo sobre o verdadeiro sentido da Páscoa tá bom? Um abração um abração para vocês e que Deus abençoe vocês vou colocar o vídeo para vocês aqui Eu acredito muito que o medo talvez seja um dos sentimentos mais contraditórios que existem o medo ele faz com que você parta mas ele também faz com que você fique e a gente tem que saber lidar com isso eu escrevi o seguinte eu disse que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir e que o medo de falhar não lhe faça desistir que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar que o medo da derrota não lhe impeça de lutar e que o medo do mal esse nunca lhe impeça de amar que o medo de cair não lhe impeça de voar que o medo das feridas não lhe impeça de curar e que o medo do toque não lhe impeça de abraçar que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr que o medo de errar não lhe impeça de aprender e que o medo da vida nunca lhe peça de viver. O medo pode ser bom, serve pra nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar que às vezes até o medo vem pra nos encorajar. Repare, meu povo, se há medo de perder, é um sinal pra cuidar. Se há medo de desistir, é um sinal pra tentar. E se há medo de ir embora, é um sinal pra ficar. Se há medo da maldade, é um sinal pra amar. Se há medo do silêncio, é um sinal pra falar. E se o silêncio insistir, é um sinal pra cantar. Se há medo do escuro, é um sinal pra iluminar. Se há medo de um erro, é um sinal pra caprichar. E se há medo, meu amigo, é um sinal pra enfrentar. Toda coragem, toda coragem precisa de um medo pra existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar, nem do medo de cair. Use sempre essa coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. É isso aí, galera. Que o seu próprio medo tenha medo de você. De espaço pra vocês, né? E que Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe muito vocês. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe. O que é isso?